Olá, eu sou Angela Oshiro e você está na Roda com Psicólogos. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e nada melhor que convidar um especialista da área para falar sobre o assunto. Aqui ao meu lado está Kendi Sakamoto, com experiência de mais de 40 anos no mercado de telecomunicações. Boa tarde, Kendi. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Kendi, eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre a sua experiência nesse mercado de trabalho. Ok, eu estou no mercado há mais de 40 anos, engenheiro de telecomunicações, engenheiro elétrico, cinco pós-graduações, em marketing, gestão empresarial, gestão estratégica de negócio, metodologia de didática e ensino superior e também princípio pedagogia. Fiz um mestrado internacional em 2008 e um doutorado em PhD em 2010. Tenho 17 livros escritos, esse ano deve sair pelo menos mais uns nove por aí. Gostei muito dessa linha e é importante a gente buscar coisas novas, empreender. O que tem hoje diferente do mundo antigo? No mundo antigo, as empresas valiam tanto que as corporações tinham, por exemplo, de prédios, um monte de coisas assim que enalteciam e davam corpo à estrutura. Depois, no final dos anos 90, a empresa passou a valer pela marca. Então, a marca Coca-Cola, por exemplo, vale mais do que todas as fábricas que ela tem. E depois, nesse novo milênio, o mundo todo é diferente. Hoje, por exemplo, a maior empresa de filmes do mundo não tem um DVD, que é o Netflix. A maior frota de veículos do mundo não tem um carro, que é o Uber. A maior empresa de conhecimento do mundo não tem um celular físico, que é o Google. Então, a gente olha assim pelo Facebook, você vê, daqui a pouco o WhatsApp fica a maior empresa de telefone do mundo sem ter nada de equipamento telefônico, que é o do mundo de dados. Todas essas coisas fazem com que a gente tenha que pensar o seguinte, parar de pensar do modo tradicional, sair da caixa e ver que esse mundo novo dos aplicativos é realmente equivocado. Só que para isso, nós temos que voltar um pouquinho e pensar o seguinte, teve uma época em que o pessoal só trabalhava de dia e deu meia de noite. Mas falaram, não, a gente precisa aproveitar um pouquinho a noite. Então, eles começavam a colocar tochas nas ruas para deixar iluminado, pelo menos, para que as pessoas passassem. E também lampiões dentro de casa. E aí, Thomas Edison teve uma ideia brilhante e fez uma inovação daquilo que transformou a luz elétrica que nós temos até hoje. Posteriormente, outra inovação, da lâmpada incandescente, nós tivemos a fluorescente, agora nós temos a lâmpada LED e sempre teremos novas inovações. Todas essas coisas, assim, tem que pensar. E o pensamento humano? O que é a psicologia antiga? Desde os tempos antigos, depois passando por Freud e tudo mais. Como é que se muda o pensamento das pessoas? Como é que as pessoas que tinham informação através dos professores, dos bancos de escola, ou as pessoas mais velhas nas tribos indígenas, ou ainda em qualquer lugar do mundo, alguém dando uma informação? Hoje, a gente vê o seguinte, nós temos informação demais. Então, o conhecimento, ele é linear, mas a informação é exponencial. Não dá para a gente alcançar nunca. Nunca vai dar para a gente pegar tudo aqui. Então, nós temos que procurar ver aquilo que nós queremos da vida, o que a gente quer ser, quando crescer, e isso perguntamos o tempo todo, e buscar inovações que nos façam empreender para buscar dinheiro, e para fazer as pessoas mais felizes. E, para isso, o céu é o limite. Quem é o empreendedor hoje? Todo empreendedor hoje é aquele que pega uma ideia e procura transformar em ações. Só isso parece retórica. O empreendedor mesmo é aquele que faz conta. Então, a gente olha, um monte de gente sai da empresa ou é desligado, ele fala assim, eu vou comprar uma franquia. Primeiro, ele não estudou aquilo, ele não fez um benchmark de como aquele mercado funciona. Ele, muitas vezes, ele era consumidor e achava que gostava daquilo, e não dá certo. Então, o empreendedor mesmo faz conta. Ele tem visão de longo prazo. Ele vai olhar quanto que ele tem de investimento, quanto que ele precisa colocar lá, quanto sobra para ele. Se aquilo retornar dali três, quatro anos, como é que ele sobrevive àquilo? E tem que ter plano A, tem que ter plano B, tem que ter plano C. O empreendedor, ele tem que ver uma ideia, se apaixonar por aquela ideia, ter um lastro. E ele não pode ser só assim, ah, eu vou de cara e coragem. Isso no tempo antigo dava certo. Então, você fala, eu quero montar uma padaria. Tudo bem, até os anos 80 dava certo. Eu quero montar um açougue, dava certo. Hoje ainda não há mais. Então, o consumidor mudou. E o cliente também mudou. Então, a gente precisa acompanhar isso e ver. Quando a gente pensa assim, o que é empreendedor? Não é só aquele que quer trabalhar por conta. É aquilo que ele vê ali na frente alguma coisa palpável. E uma oportunidade? Seria uma oportunidade também? Uma oportunidade a gente tem de tudo quanto é justo. Porque é só, muitas vezes a pessoa fala em sorte. Sorte, para mim, é a oportunidade mais o preparo. Certo. Então, muitas vezes meus alunos perguntam assim, ah, professor, mas eu só não tenho sorte. Eu não. Existem vagas aí, por exemplo, para ganhar 15 mil por mês. Tem que ter o superior completo. Só que, por exemplo, tem que ser bom em ler e escrever em mandarim. Aí você vê, ninguém da classe está preparado. Hoje é o mundo globalizado. Então, um outro idioma, inglês, espanhol e tudo mais, é fundamental. Só que não pode ser só aquele de cumprimentar e tudo mais. Tem que saber ler, tem que escrever, tem que estar apto a fazer palestras. Tem que colocar o rosto para bater. Ele não pode ser só retaguarda. O empreendedor mesmo, ele não fica nos bastidores. Ele vai na linha de frente, olha tudo o que está acontecendo, traz uma estratégia, muda táticas que forem necessárias e busca alternativas para ganhar a batalha. Se seria o psicólogo ou um recém-formado, que está abatizendo a faculdade, às vezes ele não quer atuar nem em hospital, nem organizacional, ele quer montar um consultório ou uma clínica, quer uma equipe multidisciplinar. Qual seria o caminho, então, se ele não teve essa disciplina na graduação? Ele pode não ter tido essa disciplina, mas hoje ele tem na internet, ele tem vários livros, ele tem amigos também, que podem buscar. Uma coisa é o seguinte, o quanto ele se preparou durante a faculdade. Por exemplo, ele termina o curso e fala assim, eu vou montar um consultório, aonde quer? Ah, em tal bairro. Ele tem que ver o seguinte, a logística da casa dele até o local, se ele sempre vai chegar no horário, porque muitas vezes fica assim, ah, eu não vi que aquilo era longe e que tem que pegar marginal e tudo mais, e todo dia começa a chegar atrasado, e começa a perder clientes também. Sim. Então, experiência em logística ele precisa ter, ele precisa saber cuidar dos horários, fidelizar os clientes, e não é ele que tem que falar que é bom, é o cliente dele que tem que indicar outros clientes. aí sim, realmente, ele vai estar ciente que ele é bom. Não adianta a quantidade de certificados pendurados na parede. Vai valer assim, o quanto de confiança ele transmite, para que aquelas pessoas possam recomendar a outros clientes. Ah, entendi. E a sua empresa presta assessoria a esse tipo de profissional, quem é a gente? Eu tenho uma consultoria voltada a projetos, só que quando eu falo projetos, principalmente da área de atendimento ao cliente, a partir dos relatórios do atendimento ao cliente, a gente sabe quais os problemas que a empresa está enfrentando. E vale para qualquer ciclo, pode ser, por exemplo, consultório dentário, pode ser consultório de psicologia, a gente precisa saber o seguinte, a mensagem que ele está passando, ou via Facebook, ou por flyer, ou por propaganda, se ela está sendo bem receptiva, e se está tendo realmente o grande resultado necessário. Nesse mundo de hoje, a pessoa precisa se mostrar de frente, e ganhar a confiança de todas as pessoas. Como está o mercado para esse público? A área da saúde, em especial? Olha, a área da saúde, em especial, está em alta. Porque todos os hospitais não estão bons, nem financeiramente, e nem com o quadro clínico. Só que os convênios aumentaram, os convênios aumentaram muito os custos. E o pessoal foi migrando, então, para outras alternativas também. Você vê que, hoje, ele está deixando a parte médica, muitas vezes, bem na lista de prioridades, para depois. E aí, existe uma grande oportunidade na prevenção. Então, os psicólogos podem atuar na prevenção. Sempre assim. orientar a saúde das pessoas, como é que elas devem absorver para si, o grau de assimilação das coisas tem que ser contido, senão vai poder ter uma úlcera, uma gastrite, aí, muito rápido. E mesmo profissional, eu conheço algumas psicólogas recém-formadas, elas estão, quando o cliente começa a chorar lá, chorar junto também. Então, tem que saber, né, permear isso. Saber separar o que é dela do que é do outro. Exatamente. Senão, a coisa não funciona. Mas, tudo é vivência. A pessoa, realmente, pela experiência, vai ficando melhor, vai registrando tudo, vai ganhando confiança, e sempre participando em congressos, sempre participando de cursos, palestras, e sempre estar em contato com pessoas melhores do que elas, profissionalmente. No caso, quando você traz essa questão de a saúde está em alta, mas, assim, a gente observa que há psicólogos que acabam de se formar e eles conseguem uma boa clientela, conseguem se colocar no mercado, tem psicólogos que, como você mesma colocou aqui, tem um consultório bem equipado, porém, não tem pacientes. Eles sofrem por isso também, né, então, a gente fala, lembra muito do Bruno no Marketing para Psicólogos, que é um excelente profissional que está aí na área, está incentivando, está trabalhando, está orientando. Você, do seu ponto de vista, como que você vê isso? Você acha que é a questão da divulgação que não está sendo direcionada? Não sei. Onde que está o erro aí, Quendi? Eu vejo assim, o segredo de tudo é relacionamento, ou seja, se durante a época que a gente fez fundamental, médio, a graduação, a graduação, a pessoa conseguir angariar um monte de amigos, profissionais também, de todas as naturezas, participar de congressos, participar de palestras, nessa época mesmo, realmente dá a cara para bater mesmo, que fala assim, olha, fui convidado a uma mesa para debater tal assunto, mas eu acho que não domino, então eu declinei. Não, deveria ter ido, entendeu? Combina-se antes e tudo mais. Ninguém é obrigado a saber de tudo. então, se elas, se as pessoas, quanto mais elas estiverem preparadas, que é assim, o segredo de chegar na montanha é degrau por degrau, começa com o primeiro passo, tá? Eu mesmo, quando eu fui executivo de grandes corporações, eu comecei, todas as palestras que me convidaram, gratuitas ou não, eu fui. Me preparei ali e foi. Palestras nacionais, internacionais e isso foi me abrindo portas e portas. Então, até que, por exemplo, grande parte é relacionamento. Eu tenho dois perfis no Facebook com 5 mil, um cabe mais, infelizmente, né? De vez em quando eu vou ficar tirando algum e colocando, né? E, todo dia, eu vejo que hoje as redes sociais são realmente algo fantástico. Então, o profissional, ele deve colocar algumas coisas que façam sentido para os potenciais peitores, escrever para jornais locais de bairros, escrever tudo, tudo que ele puder ter visibilidade, ele precisa ter. Não pode ser aquele assim, ó, vou abrir o consultório, vou esperar que alguém venha até aqui. É igual um restaurante. Hoje, o profissional de psicologia é igual um restaurante. Ou um barzinho. Você abriu ali, todo bonitinho, todo equipado, achando que vem cliente. Não vem. Você tem que ter que chamar isso. E muitas vezes, no seu caso, tem que ter conteúdo, né? Conteúdo, exatamente. E para vocês que estão nos assistindo, às vezes, devem se perguntar, como que eu faço para escrever um livro, né? Tem muito psicólogo que pensa, vou me formar, vou atuar, futuramente vou escrever um livro. Aí, o Kent está aqui para falar exatamente sobre esse assunto, né, Kent? também. Perfeito. Pessoal, eu nunca tive a pretensão de ter uma editora, mas quando eu tive um livro meu pronto, há 12 anos atrás, eu fui conversar com a editora e eles deram uma esnobada. Eu gostei. Achei que é difícil realmente publicar livro no Brasil. Então, eu crio uma metodologia que consigo publicar a partir de 100 exemplares e um custo muito baixo, por exemplo, eu como editor ganhei 2 reais por exemplar. Não dá lucro, mas na verdade que eu ajudo a viabilizar uma obra. Então, tem autores, por exemplo, que fizeram 6, 7 livros comigo e eles não iam publicar nenhum. Então, a gente pode pegar, por exemplo, 5 profissionais, cada um escreve 20 páginas, dá um livro de 150 páginas depois em formato livro. E todas as condições muito fáceis, um lançamento e tudo mais, para fazer com que você tenha uma visibilidade maior. E um livro é um filho. Ele realmente dá um credenciamento bom. E as pessoas devem se perguntar como que é feita a divulgação do livro, não é, Kenji, também? É muitas vezes assim. A divulgação do livro também tem que ser do próprio profissionais. Na parte da rede de amigos e tudo, família, para ajudar a fazer a divulgação. Então, se a gente for fazer uma livraria, é lógico que a livraria vai colocar no site e tudo mais, mas muitas vezes vai depender do próprio profissional que está escrevendo a obra mesmo. Eu publico a partir de 100 exemplares. Então, 100 exemplares normalmente é família e amigos já conseguem cobrir aquilo. Depois das próximas edições, aí é com o público, mas vai depender também, ele pode também profir palestras e vender nas palestras. Então, meios tem bastante. Se ele estiver lecionando, por exemplo, em alguma faculdade, ele leva os livros também e vende para os alunos. Aí é de cada um. É de cada um, né? Então, assim, o psicólogo que estivermos assistindo, qual o passo certinho? Liga para onde, Kenji? Ele pode ligar para o meu celular 11-98175-5288 Kenji Sacanotto. Pode me escrever pelo Facebook ou no e-mail editoralacos2016 arroba gmail.com Esse foi mais um assunto aqui abordado na Roda com Psicólogos. Fiquem com a gente que logo, logo tem muito mais para vocês. Obrigada. Aqui ao meu lado está Kenji Sacanotto com experiência de mais de 40 anos no mercado de telecomunicações. Boa tarde, Kenji. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Kenji, eu gostaria que você falasse um pouquinho primeiramente sobre a sua experiência nesse mercado de trabalho. Ok. Eu estou no mercado aí tem mais de 40 anos. Engenheiro de telecomunicações, engenheiro elétrico, cinco pós-graduações, e marketing em gestão empresarial, gestão estratégica de negócio, metodologia didática em ensino superior e também em psicopedagogia. Fiz um mestrado internacional em 2008 e um doutorado em PhD em 2010. Tenho 17 livros escritos. Esse ano deve sair pelo menos mais uns nove por aí. Gostei muito dessa linha e é importante a gente buscar coisas novas, empreender. O que tem hoje diferente do mundo antigo? No mundo antigo as empresas valiam pelo tanto que as corporações tinham, por exemplo, de prédios e um monte de coisas assim que enalteciam e davam corpo à estrutura. depois e no final dos anos 90 a empresa passou a valer pela marca. Então a marca Coca-Cola por exemplo vale mais do que todas as fábricas que ela tem. E depois nesse novo milênio o mundo tudo é diferente. Hoje, por exemplo, a maior empresa de filmes do mundo não tem um DVD que é o Netflix. A maior frota de veículos do mundo não tem um carro que é o Uber. A maior empresa de conhecimento do mundo não tem um funcionário físico que é o Google. Então a gente olha assim pelo Facebook que você vê daqui a pouco o WhatsApp fica a maior empresa de telefonia do mundo sem ter nada de equipamento de telefone. Tudo no mundo de dados. Todas essas coisas fazem com que a gente tenha que pensar o seguinte parar de pensar no modo tradicional sair da caixa e ver que esse mundo novo dos aplicativos é realmente que vale. Só que para isso nós tivemos que voltar um pouquinho e pensar o seguinte teve uma época em que o pessoal só trabalhava de dia e de um dia de noite. eles falaram não a gente precisa aproveitar um pouquinho à noite. Então eles começavam a colocar tochas nas ruas para deixar iluminado pelo menos para que as pessoas passassem. E também lampiões dentro de casa e aí Thomas Edison teve uma ideia brilhante e fez uma inovação daquilo que transformou a luz elétrica que nós temos até hoje. Posteriormente outra inovação da lâmpada internecente nós tivemos a fluorescente agora nós temos a lâmpada LED e sempre teremos novas inovações. Todas essas coisas assim tem que pensar. E o pensamento humano? O que que a psicologia antiga desde os tempos antigos depois passando por Freud e tudo mais como é que se muda o pensamento das pessoas? Como é que as pessoas que tinham informação através dos professores dos bancos de escola ou as pessoas mais velhas nas tribos indígenas ou ainda em qualquer lugar do mundo alguém dando uma informação? Hoje a gente vê o seguinte nós temos informação demais. Então o conhecimento ele é linear mas a informação é exponencial não dá pra gente alcançar nunca nunca vai dar pra gente pegar tudo aqui. Então nós temos que procurar ver aquilo que nós queremos da vida o que que a gente quer ser quando crescer e isso perguntando-se o tempo todo né e buscar inovações que nos façam empreender pra buscar dinheiro e pra fazer as pessoas mais felizes e pra isso o céu é o limite. Quem é o empreendedor hoje? Todo empreendedor hoje é aquele que ele pega uma ideia tá e procura transformar em ações. Só que só isso parece retórica o empreendedor mesmo é aquele que faz conta. então a gente olha a monte de gente sai da empresa ou é desligado ele fala eu vou comprar uma franquia primeiro ele não estudou aquilo ele não fez um benchmark de como aquele mercado funciona ele muitas vezes ele era consumidor e achava que gostava daquilo e não dá certo. Então o empreendedor mesmo faz conta ele tem visão de longo prazo ele vai olhar quanto que ele tem investimento quanto que ele precisa colocar lá quanto sobra pra ele se aquilo retornado ali três, quatro anos como é que ele sobrevive aquilo certo e tem que ser plano A tem que ter plano B tem que ter plano C o empreendedor ele tem que ver uma ideia se apaixonar por aquela ideia ter um lastro ele não pode ser só assim ah eu vou de cara e coragem isso no tempo antigo dava certo então você fala eu quero montar uma padarinha tudo bem até os anos 80 dava certo quero montar um açougue dava certo hoje já não há mais então o consumidor mudou e o cliente também mudou então a gente precisa acompanhar isso e ver quando a gente pensa assim o que é empreendedor não é só aquele que tem que trabalhar por conta é aquilo que ele vê ali na frente alguma coisa palpável e uma oportunidade seria uma oportunidade também? oportunidade a gente tem tudo quanto é G porque é só muitas vezes a pessoa fala em sorte sorte pra mim é oportunidade mais o preparo certo tá então muitas vezes meus alunos perguntam assim ah professor mas eu acho que eu não tenho sorte não existem vagas aí por exemplo pra ganhar 15 mil por mês tem que ter o superior completo só que por exemplo tem que ser bom em ler e escrever em mandarim aí você vê ninguém da classe tá preparado hoje é o mundo globalizado então um outro idioma inglês espanhol e tudo mais é fundamental só que não pode ser só aquele de cumprimentar e tudo mais não tem que saber ler tem que escrever tem que não sei lá tem que estar apto a fazer palestras tem que colocar o rosto pra bater ele não pode ser só a retaguarda o empreendedor mesmo ele não fica nos bastidores ele vai na linha de frente olha tudo o que tá acontecendo traz-se uma estratégia muda táticas que forem necessárias e busca alternativas pra ganhar a batalha você seria o psicólogo ou um recém-formado que tava de ser da faculdade às vezes ele não quer atuar nem em hospital em organização ele quer montar um consultório ou uma clínica que é uma clínica multidisciplinar qual seria o caminho então se ele não teve essa disciplina a graduação ele pode não ter tido essa disciplina mas hoje ele tem na internet ele tem vários livros ele tem amigos também que podem buscar uma coisa é o seguinte o quanto ele se preparou durante a faculdade por exemplo ele termina o curso e fala assim eu vou montar um consultório aonde quer em tal bairro ele tem que ver o seguinte a logística da casa dele até o local se ele sempre pode chegar no horário porque muitas vezes fica assim ah eu não vi que aquilo era longe e que tem que pegar o marginal e tudo mais e todo dia começa a chegar atrasado e começa a perder clientes também sim então experiência em logística ele precisa ter ele precisa saber cuidar dos horários fidelizar os clientes e não é ele que tem que falar que é bom é o cliente dele que tem que indicar outros clientes aí sim realmente ele vai estar ciente que ele é bom não adianta a quantidade de certificados penhorados na parede vai valer assim o quanto de confiança ele transmite para que aquelas pessoas possam recomendá-lo a outros clientes ah entendi a sua empresa presta assessoria a esse tipo de profissional eu tenho uma consultoria voltada a projetos só que quando fala projetos principalmente da área de atendimento ao cliente a partir dos relatórios do atendimento ao cliente a gente sabe quais os problemas que a empresa está enfrentando e vale para qualquer ciclo qualquer pode ser por exemplo consultório alimentário pode ser consultório de psicologia a mensagem que ele está passando ou via facebook ou por flyer ou por propaganda se ela está sendo bem receptiva e se está tendo realmente o grande resultado necessário nesse mundo de hoje a pessoa precisa se mostrar de frente e ganhar confiança de todas as pessoas como está o mercado para esse público a área da saúde em especial olha a área da saúde em especial está em alta porque todos os hospitais não estão bons nem financeiramente e nem com o quadro clínico só que os convênios aumentaram aumentaram muito os custos e o pessoal foi migrando então para outras alternativas também você vê que hoje ele está deixando a parte médica muitas vezes vem na lista de prioridades para depois e aí existe uma grande oportunidade na prevenção então os psicólogos podem atuar na prevenção sempre assim orientar saúde das pessoas como é que elas devem elas não devem absorver para si o grau de assimilação das coisas tem que ser contido senão vai poder ter uma úlcera uma gastrite aí muito rápido e mesmo profissional eu conheço alguns psicólogos recém-formados elas estão quando o cliente começa a chorar lá chorar junto também tem que saber permear o que é dela do que é do outro exatamente senão a coisa não funciona mas tudo é vivência a pessoa realmente pela experiência vai ficando melhor vai registrando tudo vai ganhando confiança e sempre participando em congresso sempre participando de cursos palestras e sempre estar em contato com pessoas melhores do que elas profissionalmente no caso quando você traz essa questão de a saúde está em alta mas assim a gente observa que a psicólogos que acabam de se formar e eles conseguem uma boa clientela consegue se colocar no mercado tem psicólogos como você mesma colocou aqui tem um consultório bem equipado porém não tem pacientes eles sofrem por isso também então a gente lembra muito do Bruno no marketing para psicólogos que é um excelente profissional que está aí na área está incentivando está trabalhando está orientando você do seu ponto de vista como que você vê isso você acha que é a questão da divulgação que não está sendo direcionada onde está o erro aí eu vejo assim o segredo de tudo é relacionamento ou seja se durante a época que a gente fez fundamental médio a graduação ou pós-graduação a pessoa conseguir angariar um monte de amigos profissionais também de todas as naturezas participar de congresos participar de palestras nessa época mesmo realmente dá a cara para bater mesmo que fala assim olha fui convidado para uma mesa para debater tal assunto mas eu acho que não dominei então eu declinei não deveria ter ido entendeu combina-se antes e tudo mais ninguém é obrigado a saber de tudo então se elas se as pessoas quanto mais elas estiverem preparadas que é assim o segredo de chegar na montanha é degrau por degrau começa com o primeiro passo eu mesmo quando eu fui executivo de grandes corporações eu comecei todas as palestras que me convidaram gratuitas ou não eu fui preparei ali e fui palestras nacionais internacionais e isso foi me abrindo portas e portas então até aqui por exemplo grande parte é relacionamento eu tenho dois perfis no Facebook com 5 mil não cabe mais infelizmente mesmo quando a gente vai tirando algum e colocando e todo dia eu vejo que hoje as redes sociais são realmente algo fantástico então o profissional ele deve colocar algumas coisas que façam sentido para os potenciais escrever para jornais locais de bairros escrever tudo tudo que ele puder ter visibilidade ele precisa ter não pode ser aquele assim vou abrir o consultório vou esperar que alguém venha até aqui é igual um restaurante hoje o profissional de psicologia é igual um restaurante ou um barzinho você abriu ali todo bonitinho todo equipado achando que vem cliente não vem você tem que ter que chamar isso e muitas vezes tem que ter conteúdo e para vocês que estão nos assistindo às vezes devem se perguntar como que eu faço para escrever um livro tem muito psicólogo que pensa vou me formar vou atuar futuramente vou escrever um livro aí o Kendi está aqui para falar exatamente sobre esse assunto né Kendi também perfeito pessoal eu nunca tive a pretensão de ter uma editora mas quando eu tive um livro meu pronto há 12 anos atrás eu fui conversar com a editora e eles eram uma esnobada eu gostei achei que é difícil realmente publicar tudo no Brasil então eu criei uma metodologia que consigo publicar a partir de seis exemplares e um custo muito baixo por exemplo eu como editor ganhei dois reais por exemplo não dá lucro mas na verdade eu ajudo a viabilizar uma obra então tem autores por exemplo que fizeram seis, sete livros comigo e eles não iam publicar nenhum então a gente pode pegar por exemplo cinco profissionais cada um escreve 20 páginas dá um livro e 150 páginas depois em formato livro e todas as condições muito fáceis um lançamento e tudo mais para fazer com que você tenha uma visibilidade maior e um livro é um filho ele realmente dá um credenciamento e as pessoas devem se perguntar como que é feita a divulgação do livro né Kendi é muitas vezes assim a divulgação do livro também tem que ser do próprio profissionais na parte da rede de amigos e da família né para julgar a fazer a divulgação então se a gente for fazer numa livraria é lógico que a livraria vai colocar no site e tudo mais mas muitas vezes vai depender do próprio profissional que está escrevendo a obra mesmo tá eu publico a partir de seis exemplares então seis exemplares normalmente é família e amigos sim já consegue publicar aquilo depois das próximas edições né aí é com o público mas vai depender também ele pode também é profir palestras e vender nas palestras então meios tem bastante se ele estiver lecionando por exemplo em alguma faculdade ele leva os livros também e vem para os alunos aí é de cada um é de cada um né então assim o psicólogo que estivermos assistindo qual o passo certinho liga para onde ele pode ligar para o meu celular 11 9 8175 5288 que é de sacanoto pode me escrever pelo facebook ou no e-mail editora lacos 2016 arroba gmail.com esse foi mais um assunto aqui abordado na roda com psicólogos fique com a gente que logo tem muito mais para vocês obrigada e aí